Bem-vindos de volta ao Notícia Militar. Hoje, mergulhamos em uma descoberta chocante, o maior túnel terrorista do Hamas. Esse vasto sistema de túneis se estende por mais de 4 quilômetros, liderado por Mohamed Sinvar, irmão do líder do Hamas, Yahya Sinvar, e comandante do batalhão Khan Yunis do Hamas. A sua entrada fica a apenas 400 metros da passagem de Erez, utilizada diariamente pelos habitantes de Gaza para entrar em Israel, buscando trabalho e tratamento médico em hospitais israelitas. Vamos entender a escala dessa rede intrincada, 400 metros, a distância da entrada até a passagem de Erez, é aproximadamente 0,4 quilômetro. Porém, o sistema se estende por mais de 4 quilômetros, cerca de 4,4 quilômetros para ser mais preciso, penetrando profundamente sob a fronteira entre Gaza e Israel. Esse túnel, descoberto recentemente, representa uma ameaça significativa à segurança, dada a proximidade com áreas frequentemente utilizadas por civis, e é uma preocupação real para Israel. É importante destacar que essa descoberta foi possível graças às operações de inteligência do IDF, que recuperou imagens do próprio Hamas, revelando a extensão e complexidade dessa rede subterrânea. Esses túneis não são apenas espaços vazios, são um símbolo das estratégias militares modernas que envolvem infraestrutura subterrânea para operações clandestinas. Manter-se informado sobre essas descobertas é crucial para compreender as complexidades das operações militares na região. Fiquem ligados para mais atualizações aqui no Notícia Militar. Isso encerra nossa Notícia Militar de hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal pois, isso é crucial para sustentar nossa produção de conteúdo e nos ajuda muito. Obrigado por assistir ao Notícia Militar. Até o próximo vídeo. Notícia Militar